Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui falando um pouquinho mais do Linux Mint, Linux Mint 21 e hoje eu vou destacar dois pontos aqui que eu achei muito interessante aqui na versão nova do Linux Mint para você que está usando o Linux Mint no modo de máquina virtual, ou seja, tanto por meio do VirtualBox ou do Gnome Boxes você tenha observado, com certeza você observou que a tela foi redimensionada automaticamente coisa que não acontecia nas versões anteriores isso aconteceu por algumas mudanças, não vou falar sobre essas mudanças nesse vídeo mas houve umas trocas aí para isso funcionar agora o outro ponto interessante que eu achei aqui no Linux Mint foi com respeito a suporte a Bluetooth o Linux Mint ele fez uma troca interessante aqui que foi justamente a troca do Blueberry para o Blumen claro que esse suporte é um pouco melhorado no Linux Mint não vai abranger aí os adaptadores 4.0 para cima porque? muito simples, já falei em outros vídeos porque os adaptadores Bluetooth 4.0 para cima necessitam aqui no Linux de um kernel mais recente então o kernel que suporta os adaptadores mais novos são os kernels 5.17 para cima e no caso do Linux Mint nós sabemos que o kernel não é ele ainda o kernel 5.17 ainda não está disponível aqui no Linux Mint 21 nós estamos aqui com o kernel 5.15 então desse modo com esse kernel você ainda não consegue fazer trabalhar aí o seu adaptador Bluetooth mais recente então agora com essa mudança o Linux Mint 21 já traz pronto para você o suporte aos adaptadores Bluetooth você antes nas versões anteriores você teria que ir lá, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como fazer baixar todas as dependências, baixar o Blumen, baixar várias dependências que vem com o Blumen para fazer o Linux Mint para fazer o Linux Mint aceitar adaptadores Bluetooth menos as versões acima da 4.0 isso estou citando as versões anteriores agora com essa mudança aqui do Blueberry para o Blumen as coisas ficaram melhores se você ler com atenção aqui ele diz o seguinte no Linux Mint 21 o Blumen substitui o Blueberry assim como o Blueberry o Blumen é independente de desktop e se integra bem em todos os ambientes o Blueberry dependia do Gnome Bluetooth vocês viram eu fazendo a instalação aqui das dependências aqui para Bluetooth e instalando o Gnome Bluetooth ou seja no caso aqui do Gnome Bluetooth ele foi desenvolvido exclusivamente para o Gnome em contraste o Blueberry conta com uma pilha padrão do Blueberry certo lembra do Blueberry que a gente precisa para fazer funcionar então ele traz uma pilha padrão do Blueberry que funciona em qualquer lugar e pode até ser usado ou consultada na linha de comando então essa mudança que o Linux Mint fez aqui ficou bem legal e quando o Linux Mint lançar uma nova versão já com o Kernel 5.17 esse suporte aos adaptadores mais novos vai ser também aqui automático então você vai conseguir acessar aqui por meio do Linux Mint o seu adaptador Bluetooth sem configurações extras a única coisa que você precisa é simplesmente clicar aqui no símbolo certo clicar aqui no símbolo ele já abriu aqui mas você pode fazer aqui com o botão direito do mouse e você vir aqui olha só já tá pronto aqui você vem aqui em serviços locais você vai mudar aqui para Blumen olha só para Blumen aqui em transferência você vai colocar uma pasta de transferência um diretório para transferir e marcar que aceitar arquivos de dispositivos confiáveis aplica fecha volta novamente vem aqui em adaptadores e aqui adaptadores você vai mudar para sempre visível você pode também colocar aqui um período que você deseja que o seu Bluetooth fica ativo certo então você pode escolher essas duas opções oculto já não tem fundamento certo então uma das duas opções aqui você pode escolher ok fecha agora você já pode automaticamente transferir arquivos aqui para o seu computador com o Linux Mint 21 essa foi uma grande novidade aqui para o Linux Mint esse vídeo estou fazendo justamente para pessoas que têm essa dificuldade tenho notado aqui que os vídeos que eu faço com respeito a Bluetooth tutoriais de adaptadores Bluetooth tem uma tem uma procura maior aqui no YouTube para essas informações para ver como é feita a instalação para aprender fazer essas instalações essa instalação e esse vídeo aqui do Linux Mint eu fiz específico para essas pessoas que têm essa dúvida que fica se que fica perdido aí sem saber configurar certo lembrando mais uma vez é só para os adaptadores 2.0 para baixo ou seja versão 4.0 e 5.0 eu espero não é aceita no Linux Mint com o Quernio 5.15 salvo engano até o momento não consegui fazer isso funcionar sei que a partir do Quernio 5.17 vai funcionar com certeza porque já fiz teste aqui já coloquei o Quernio 5.17 aqui no Linux Mint 20.3 e trabalhou perfeitamente com os adaptadores novos novos tudo bem então é isso esse pequeno vídeo só demonstrando aqui a facilidade de uso dos adaptadores Bluetooth no Linux Mint dispensando a instalação de dependências ou seja a distro já traz pronto para você apenas necessitando de configurações básicas aqui para funcionar ok então é isso espero que vocês tenham gostado do conteúdo e vou ficando por aqui aqui aguardando vocês no próximo vídeo até lá um grande abraço a todos